Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh É Oh, menina me excita, me reforma Me complica, vem, transforma Minha vida média é a rara Desde a noite, desde o dia que eu te vi As lembranças são eternas, estão guardadas Ai de mim se eu chego e não te dou Oi, ai de mim se eu vou e não te dou Tchau, você fica brava É normal O amor sempre vence no final É esse teu jeito que me faz apaixonar Cada dia mais Você não tem noção do bem que você me faz Tô amando te amar a verdade Falando nisso eu já tô com saudade É esse teu jeito que me faz apaixonar Cada dia mais Você não tem noção do bem que você me faz Tô amando te amar a verdade Falando nisso eu já tô com saudade Uh, 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 uh 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 Yeah Uh, uh Uh, uh, uh Ai de mim se eu chego e não te dou, foi Ai de mim se eu vou e não te dou, tchau Você fica brava, é normal O amor sempre vence no final É esse teu jeito que me faz apaixonar cada dia mais Você não tem noção do bem que você me faz Tô amando te amar, a verdade Falando nisso já tô com saudade É esse teu jeito que me faz apaixonar cada dia mais Você não tem noção do bem que você me faz Tô amando te amar, a verdade Falando nisso já tô com saudade Falando nisso já tô com saudade